É isso aí galera, estamos aqui mais uma vez, passeando aqui ó, aqui no centro de Vitória da Conquista aqui É, centro aqui, vou entrar aqui, pera aí, o movimento é muito grande galera Vou entrar aqui, aqui é bairro Brasil É, um movimento muito grande, a gente estamos vindo ali do Cristo crucificado né, o maior Cristo do Brasil O maior Cristo crucificado do mundo O maior ponto turístico de Vitória da Conquista E a gente está vindo dele né, fomos lá, fazer uma visita Mas tem pouca gente, devido ao coronavírus, não sei Hoje o mercado de Conquista se encontra um pouco fechado assim, 90% fechado por causa do decreto Aí não pode funcionar, mas vou mostrar aqui, pra vocês aqui, algumas coisas aqui Pra gente tiver de passar pra vocês, nós vamos passar, beleza? A gente já vinha ali pela BR-116, conhecido como Rio Bahia E a gente entrou aqui em outra avenida aqui, aqui no bairro Brasil, beleza? Vou mostrar aqui pra vocês alguma coisa aqui Puxar aqui pra vocês a cidade aqui Tá aqui minha retaguarda Aí uma vez ou outra tem ciclista pela rua aqui Passeando né, uma vez ou outra Tem uma igreja muito bonita aí Que é o bairro Brasil, galera Já passei por aqui Né? Aqui é uma cidade muito bonita Gostei muito de Conquista Gostei muito Cidade muito desenvolvida Muito movimentada Seja ele feriar, seja qual for o dia Cidade muito boa Pra tudo Né? Isso aí galera Estamos aqui Dando mais um rolê de ciclismo aqui Para não O dia que nós pode É sexto e sábado, domingo Domingo eu vou tirar pra dar uma descansada Mas a gente não pode parar não Ciclismo não pode parar Atletismo Esporte não pode parar A gente não para em outras coisas Porque vamos parar de praticar esporte Mesmo com todo o trabalho Com toda dor Com todo sofrimento Nós vamos estar sim Praticando esporte Incentivando as pessoas Através desses vídeos aí Que vocês estão vendo, beleza? Então é isso Vamos lá Acessar o nosso canal Vamos compartilhar Se inscreva E Divulga aí para os amigos Beleza? Isso aí galera Aqui é o nono batalhão Isso mesmo Nono batalhão aí Conquista tem o nono batalhão São vários batalhões aqui Que tem aqui em Conquista São vários Dezenas Dezenas Muita coisa Muita coisa Muita coisa para se mostrar É preciso Só tenho três semanas aqui Preciso andar muito É preciso É... Ter tempo A gente na verdade Não está tendo tempo O tempo está sendo muito escasso Muito pouco tempo Mas o tempo que a gente tiver A gente vai postar Vamos fazer uns vídeos aí Para vocês Beleza? É isso aí galera Galera ciclista de todo o Brasil Vocês do Brasil Amantes Amantes do ciclismo A maguelinha está aqui A maguelinha está aqui É ela A outra é mais para trabalho A preta é você A preta é a preta Beleza? Na verdade Pessoal O que eu gostei na verdade De Conquista É que tem muitas ciclovias A cidade é cheia de ciclovias Tem ciclovias que dá quase 10 km Dentro da cidade Então Aqui é mais uma ciclovia Aqui é mais uma Ô meu amigo Que bairro é esse aqui Que nós estamos? Que bairro é esse? Bairro aqui é a ponta do Alvorada Bairro Alvorada, é? É Bota aí de frente A urbe A urbe 5 Ah, certo A urbe 5 está Beleza Obrigado, viu? Valeu Então é isso aí galera Bairro Alvorada Eu Mais um bairro conhecido É Um bairro que eu não tenho conhecimento, né? Mas é isso aí A gente A cidade é muito grande A gente estamos Estamos É Tentando conhecer a cidade um pouco Beleza? Vamos descer aqui um pouco aqui É Um entrocamento aqui Da Lagoa das Bateias, olha Porque se nós for direto Nós vamos pegar muito Vai ser Vamos percorrer mais de 6 quilômetros Vamos descer aqui, olha Vi para vocês Mostrando aqui Olha Parque das Bateias Mais um ponto turístico, né? De vitória da conquista Está aí Então é isso aí galera A gente se vê em outros vídeos por aí, beleza? Não esquece de acessar o nosso canal Curtir Partilhar E se inscrever Vamos lançar aqui Para o Parque das Bateias Aqui Lagoa das Bateias Mostrar aí para vocês Aí o vídeo aí para vocês É Encerrar o vídeo aqui com vocês, beleza? É outro local de praticar esporte De ciclismo De caminhada De corrida É outro local muito bom É isso aí Vamos encerrar o vídeo, beleza? Vamos encerrar o vídeo Já estamos aqui nas Bateias Aqui, olha Mais outra aqui, olha Ciclovia aqui, olha Aqui, olha Está vendo, olha Mais outra ciclovia Aqui tem muitos ciclistas Aqui, mas é uma área ambiental Se eu não me engano O Coquinha já tem duas áreas ambientais Eu só pude no momento Visitar uma Que foi a Lagoa das Bateias Que ainda precisa De uma infraestrutura maravilhosa, né? Não tem essa infraestrutura toda Olha Preciso que os governantes O prefeito Façam alguma coisa, né? Invista no esporte Invista no social Invista na cultura Porque isso é bom, né? Isso é maravilhoso Valeu, vamos encerrar Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Obrigado.